Esse jovem, um adolescente, né? É o Gabriel Justino, que tinha apenas 15 anos. No último sábado, finalzinho da tarde, ele estava brincando, jogando futebol com alguns amigos, ali na Praça do Trabalho, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, quando ele foi assassinado com vários tiros. Na verdade, ele foi atingido com vários disparos de arma de fogo. Dali, ele foi socorrido, foi levado para uma unidade de saúde e devido à gravidade desses ferimentos, foi transferido para o Hospital da Restauração. Ontem, o Gabriel não resistiu e infelizmente faleceu. A família está nesse momento naqueles trâmites, o corpo já foi liberado do Instituto Médico Legal e nesse momento passa por alguns procedimentos numa casa funerária. Agora, o que é que a família suspeita? A gente vai conversar com o pai do Gabriel e ele já me adiantou que o filho dele não tem envolvimento nenhum com nada de errado, com nada ilícito, nem seria usuário também de drogas. O que ele me disse é que a família suspeita de um envolvimento com uma menina, que ele teria trocado conversas, curtido uma foto e teria até ficado com essa menina. Mas parece que a menina tem um companheiro também. A família tenta entender isso. Essa pode ter sido a motivação dessa morte, mas só a polícia pode confirmar. Ao meu lado, seu Amaury, que é o pai do Gabriel. Seu Amaury, meus sentimentos, tá? Para o senhor, conte para a gente como é que chegou essa notícia para vocês. Uma notícia, claro, que nenhum pai quer receber. Eu mesmo não estava em casa, eu estava na rua resolvendo algumas coisas e a irmã dele ligando para mim, preocupada, ligando, toma, ligar, toma, ligar. Eu atendi a ligação, aí segundo ela ele tinha sido baleado. Nas pressas eu saí correndo de onde eu estava, peguei o Moto Uber e fui sentindo já a restauração, porque ele já se encontrava dentro da restauração, né? Aí chegando lá disse que foi um rapaz que tinha atirado por trás dele, sentou lá, chegou próximo dele e atirou na coluna cervical dele. Como eu já tinha trabalhado lá, já tinha algumas pessoas que me conheciam, aí chamou, comunicou ao médico, o médico tinha dito que o estado dele era muito crítico e infelizmente pela madrugada ele veio a óbito, né? Não tinha muito o que fazer. Fiquei sem entender, a gente fica sem entender o porquê isso aconteceu. Aí a gente vai conversando com um, com outras pessoas, olhando o grupo de Instagram dele, vai vendo que vai surgindo algumas conversas, né? É muito complicado, é muito complicado. Eu não... a família está desolada, está sem chão, sem... desestruturou toda a família, porque um menino que... ele não tinha maldade, menino carinhoso, sempre de casa, para a escola. O máximo que ele fazia era jogar bola, como todo adolescente faz. A gente está todo mundo desolado, a comunidade em si está desolada, porque, assim, como eu disse mais cedo, a gente vive num mundo de pelada, de jogar bola, faz sempre muita amizade com o pessoal, e ele sempre estava do meu lado, sempre estava comigo, indo para jogo de futebol, jogo de esporte, que era um time que ele gostava muito, nas peladas da vida. Eu bebo, ele nunca curtiu bebida, nunca curtiu nenhum tipo de droga. Pelo contrário, a gente, às vezes, pedia para ele ir ali comprar um refrigerante, comprar alguma coisa ali na escadaria, subindo. Ele, não, pai, ali, a escadaria fica o menino ali fumando maconha, não gosta de passar ali, não. Foi Maxi mesmo, que é um vizinho lá que vende algumas coisas, né? Dura, dura, coisas pequenas. Não gostava de estar envolvido, era sempre dentro de casa, sempre dentro de casa, assistindo futebol, assistindo free fire, sempre dentro de casa. É um menino ótimo, um menino que não tem, não tinha, não tem uma palavra para descrever ele. De repente, vem um miserável desse e faz uma coisa dessa com o meu filho. Fico sem palavras, velho. No último sábado, ele estava com alguns amigos também jogando futebol, né? Ali na Praça do Trabalho, Casa Amarela. Essas pessoas que também estavam na praça, contaram alguma coisa, disseram se viram alguém se aproximando, quem seria essa pessoa? O pior é que a gente entrou dentro do grupo de Instagram dele, aí tem um grupinho de amigos dele, né? Comenta lá algumas coisas, mas só a polícia civil que pode investigar, averiguar. Os meninos até já bloquearam ele do grupo de Instagram, é sinal que alguma coisa tem aí, né? Algum conhecimento de alguém, alguma criança dessa aí deve conhecer, né? Mas de fato viram que uma pessoa se aproximou e o tiro foi efetuado nas costas, foi isso? Pelas costas? Pelas costas, atiraram assim na nuca dele. Um só? É, o médico disse que, segundo lá, eu soube lá no hospital, porque tem que ver na necrópsia, né? Foram dois tiros, um nas costas e um no pulmão dele, né? Com certeza sentado, o tiro foi descendo, ele pegou ele sentado, ele caiu sentado, já estava sentado no chão esperando para jogar. Eu estou sem palavras, velho, não tenho. Foi uma tremenda covardia que fizeram com ele. Aí, alguns populares lá que me conhecem, né, veio até mim dizer que ele não foi um rapaz só. Tinha sido outro rapaz que ficou conversando com ele, e o outro se aproveitou do momento e fez essa desgraça na vida da família, destruiu a família. As informações que vêm chegando aos poucos. A princípio, uma pessoa que se aproximou e efetuou os tiros. Já tem informação que seria uma dupla. Agora, o que é que a família suspeita nesse momento? O senhor me disse que o Gabriel não tinha envolvimento com nada de errado, também não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, nem era usuário de drogas. O que é que vocês acreditam que aconteceu? A gente está sem ação, ninguém sabe o motivo, ninguém sabe. Apesar que, como eu comentei de manhã, pela manhã eu estava conversando, conversando com a mãe dele, ela disse que esses dias ele tinha ido lá com os colegas lá no sítio da Trindade, e tinha ficado com a menina lá, que ele chegou muito feliz, rindo à toa, disse que tinha beijado a menina. Não sei se tem alguma coisa a ver, a gente não pode acusar ninguém, não pode estar se precipitando com palavras, né? E alguns colegas ali que conhecem pessoas ali, mandou uma foto para mim de um rapaz que pode ser suspeito, mas só a polícia civil pode investigar, como eu estou dizendo, né? Para deixar tudo muito claro, né, para as pessoas que estão nos assistindo, são especulações. Algumas informações que chegaram para vocês, claro que a polícia deve investigar, mas são colegas próximos que disseram que ele teria ficado com uma menina, que teria namorado, é isso? Isso, isso, pelo menos no grupo do Instagram dele, a gente deu uma observada, né, a polícia civil me contactou, entrou em contato comigo, disse que ia me procurar, mas até agora não chegaram até mim, disse que seria hoje, na segunda-feira, aí estou aguardando, a polícia civil, se precisar do celular dele, a gente tem a senha, tem acesso às redes sociais dele, e aguardar, né, ver o que pode acontecer, não sei o caminhado da Carruagem, como é que vai ser, é aguardar. Fica aqui esse pedido por justiça, né, senhor Mauri, por uma investigação, novamente, meus sentimentos para o senhor. É importante destacar nessa história, Gernan, que a polícia civil de Pernambuco nos informou por meio de nota que registra esse caso como um homicídio, né, o Gabriel, ele foi assassinado a tiros, e a polícia instaurou um inquérito e segue investigando esse caso até a elucidação de todo o fato. Como o pai adiantou, eles têm algumas informações, têm algumas suspeitas, mas tudo não passa nesse primeiro momento de uma especulação. Apenas a polícia, com a investigação, pode cravar, de fato, o que é que aconteceu e é o que a família quer saber, quem tirou a vida do Gabriel e por quê. E aí oote de... ... Você I I Abertura